Olha a equipe que vai estar aqui para te atender a qualquer hora que você ligar das 8 às 18. Das 9 às 18 de segunda a sexta. Como é que funciona? Quer dizer, eu não preciso sair de casa, né, Luciano? O cliente vai comprar por telefone, vai escolher a configuração, vai ser bem direcionado pelo meu vendedor, vai comprar, financiar por telefone e receber a máquina sem sair de casa. Mas aí eu quero, por exemplo, que um técnico tire minhas dúvidas, porque eu não entendo muito bem. Totalmente diferenciado do mercado, a gente tem entrega técnica, onde o cliente compra a máquina, se ele tiver dúvida, o primeiro equipamento, vai um técnico até o local, ele vai instalar a máquina, vai tirar todas as dúvidas, vai resolver qualquer problema por uma pequena taxa. Então você fique à vontade e liga agora o telefone que está no vídeo, tá? A gente começa falando de Pentium 3550. Pentium 3550 com 32 de memória, monitor de 14 polegadas, HD de 10.4, kit multimídia de 56 velocidades e fax model de 56K, prontinho para a internet. Quanto? R$ 1.599 essa máquina. R$ 1.599, mas eu quero financiar. Um a mais 18 de R$ 115,16. R$ 115,16. A AMD K6, aquele ali, dá uma olhada. AMD K6 2500, na mesma configuração do Pentium 3550, R$ 1.279 está a máquina que eu mais vendo. Ou uma mais 18 de R$ 92,25. Olha, você consegue sim, com certeza, tá? A Cellcon informática esperando você ligar, o telefone está no vídeo de segunda a sexta-feira, você quer falar de outro preço? Das 9 às 18, não. Quando a gente fala, você vai acompanhar, tem muita gravação ainda para você acompanhar no shoptor. Se você não pegou um agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais, tá? De segunda a sexta, das nove às... Das nove às dezoito, sábado das nove às dezoito também, telefone 6941-0109. 6941-0109. Tranquilidade e segurança pra você, seu combo.